Fala aí rapaziada do nosso canal RBFootball trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e nesse vídeo aí pra falar sobre a estreia do Fortaleza na Copa Sul-Americana 2023 Fortaleza atropelou o Palestino 4x0 os gols da partida Pochettino fez 2, Lucero fez 1 e o Thiago Galhardo fez 1 também e o Fortaleza já larga na frente aí no seu grupo 3 pontos, 4 gols de saldo então muito importante essa vitória do Leão e aí dá mais moral ainda pra final de domingo ou sábado, acho que é sábado a final contra o Ceará pelo Campeonato Cearense 2023 e os comentaristas estarão debatendo aí a vitória do Leão antes de soltar o vídeo quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal se inscreva, ativa o sininho das notificações pra você não perder nada tudo do Fortaleza, tudo do Leão do PC você encontra aqui no nosso canal e antes de soltar o vídeo pra gente estar reagindo quero falar com você sobre a 1xbet pessoal a 1xbet que é a melhor casa de apostas do mundo com as melhores odds, as melhores cotações e tá com uma grande promoção aí pra você que se cadastrar aqui pelo nosso canal vou deixar o link na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado você faz o seu cadastro, usa o nosso cupom de desconto e você vai ganhar 100% de bônus no primeiro depósito então não perde tempo não, faz o seu cadastro aí na 1xbet pra você começar a ganhar dinheiro com as apostas esportivas, vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta então tá aí pessoal, foi o vídeo aí onde os comentaristas debateram sobre a vitória do Fortaleza 4x0 no Palestino, show da dupla Pochettino e Lucero cada um aí, um fez dois, outro fez um, o Thiago Galhado também fez o dele e a torcida do Leão fez uma grande festa aí no Castelão comemorando essa grande goleada gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações e mais uma vez eu venho aqui falar sobre a 1xbet a 1xbet que é parceira do Leão, do Barcelona, do Chelsea, do Liverpool e tá com essa grande promoção aí pra você que se cadastrar aqui pelo nosso canal vou deixar o link na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado você faz o seu cadastro, usa o nosso cupom de desconto e você vai ganhar 100% de bônus no primeiro depósito forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal RB Futebol